Olá, bem-vindo ao F1. Aqui eu falo do melhor que acontece dentro e fora das pistas de maneira mais bem-humorada possível. Então inscreva-se no canal agora para não perder nada e ficar sempre atualizado de tudo o que acontece na Fórmula 1. Enquanto nenhuma equipe mais revela o seu novo carro para 2023, temos algumas informações, entre aspas, vazadas sobre a escuderia Ferrari para a próxima temporada. No caso de 2023, que começa daqui a algumas semanas. O confiável automotor Andesport revelou algumas novidades interessantes sobre o SF23, o novo carro italiano. De acordo com o site, o SF23 fará algumas voltas em Fiorano imediatamente após o lançamento do novo carro. O verdadeiro shakedown mesmo só vai acontecer em Imola. E o SF23 é considerado mais leve entre a galera do lado da Ferrari e é mais confiável que o carro do ano passado. Mais aerodinamicamente eficiente e com mais potência no motor. Em outras palavras, o próximo carro da Ferrari vem para ser o melhor carro que a escuderia já fez nos últimos anos. Claro, uma brincadeira aqui. Em outras palavras, os rumores que o F1 trouxe algumas semanas atrás começam a se confirmar aos poucos. De acordo com algumas fontes, como o Gazeta Dello Sport, que todo mundo aqui tem ideia do quão confiável é, dizendo que a Ferrari vai ter 30 cavalos de potência a mais para a próxima temporada. Desses 30, dizem que metade será sacrificada durante a temporada em nome da confiabilidade do carro. Ou seja, para evitar que o carro quebre. Além disso, a tal Ferrari de 2023 promete ser mais de 1 segundo mais rápida que o carro de 2022. É, enfim, promessas e promessas. E fica para a gente aguardar e esperar para ver como vai ser o novo carro da Ferrari que vai buscar tal redenção depois de tudo que aconteceu no ano passado. Mas será mesmo que os caras vão conseguir consertar todos os problemas esse ano? É o que só saberemos depois que o carro entrar na pista. Mas mande seu palpite aí no campo dos comentários. E se você gostou do vídeo e achou ele útil, clica no like e se inscreve no F1 para sempre ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da F1. No mais é isso, eu vou ficando por aqui, fique bem eu também e até uma próxima.